Salve rapaziada, firmeza não, começando mais um videozão, certo? Rapaziada, videozão de hoje nós vamos fazer o que mano? Então, estou precisando, na verdade eu estava precisando comprar a luna de freio Então, o que eu fiz? Eu fui lá, comprei a luna de freio, troquei o varãozinho também Freio tabala, fechou? Rapaziada, um detalhe que eu fiz no vídeo que eu vou falar pra vocês Eu soltei o bracinho de freio e coloquei dois gominhos pra frente Pra ele ficar mais pra trás, pra poder aproveitar bem o varão Entendeu? O varão ele termina aqui Então mano, tem muita luna de freio ainda pra usar Mano, e o freio tabala Já passaram alguns dias E eu gostei bastante, tá ligado? Dessa luna de freio da Cobreck Então, sua luna de freio original acabou Pode comprar essa, mano Essa daqui é... Mano, essa daqui é bala, certo? Já passaram alguns dias Que eu troquei E, mano, o freio tá... Tá muito bom Não tenho o que reclamar Só que nem, ó Eu falei que eu trouxe o bracinho pra frente Só que como é que eu vou saber quando a luna de freio tá acabando Ó, essa peça eu não mexi Eu deixei ela na posição original Então, tipo Na hora que a luna estiver acabando Ela vai me avisar Demorou? Então, vai acompanhando o videozão aí Certo? Se gostar, mano Já deixa o like aí Pra fortalecer o meu trompo Já se inscreve no canal E, mano Se você não me acompanha lá no Instagram Me segue lá Que se você me segue Você já viu que eu já fiz esse trompo E os... Caramba 4 Fechou? Posso tudo lá primeiro ou antes E... Outra coisa, rapa A gente vai trocar também o escapamento do... Da startinha Do Tavares Fechou? Ele comprou um escapão Mó chave Barulhinho ficou top Mano Então, vale a pena assistir Fechou, rapaziada? Tamo juntão Já compartilha com seus parceiros aí, mano Deixa o likeinho pra ajudar E tamo junto, mano É nóis Vai acompanhando o videozão É, rapaziada Eu ia sair agora, mano Eu vim buzinando aqui Ó, rapaziada Aquele jeitão Ó quem veio aqui, mano Passou a raiva? Oi? Passou a raiva? Que raiva? Na raiva? Porque eu ralei a start Ah, para com isso, né, parceiro? E aí, mano? Mas não leva sentimento de coração assim, não, mano Tá demorou aí, rapaziada Se liga Não, agora já era Agora o bagulho já tá com Ó Pai desenrolou já Se liga aqui, ó Deixa eu colocar até a churrasqueirinha Rapaziada O Tavares foi lá em casa Eu pedi desculpa Desculpa aí Desculpa aí, Marcelo Firmeza? Demorou, mano Você raspou o bagulho lá Você já pagou Então, firmeza Rapaziada Tinha que comprar outra Deve que pagar, mano Falei pra você não raspar o bagulho Se você for raspar Aí foi lá em casa Como vocês viram Me pediu desculpa Vamos trocar agora O escapamentão da Vamos pôr um escapizão Agora na bicha Da 160 Startou na 2022 Start turbo Você sabe que agora Se eu pôr o escapamento A sua vai ficar pra trás, né? Rapaziada Vai tomar a pau Do mesmo jeito Sei não, hein, mano Sei não Start turbo aqui é O valor está ligado, né? A 160 ali Dá couro, filho Essa titã aí Vai ficar pra trás Nós vamos fazer um teste Depois que eu pôr o escapamento Demorou Dá atenção, rapaziada Vocês vão ver ele tomando couro É, rapaziada Já comenta aí embaixo, mano O que você acha Que vai tomar couro Se é a startona Ou se é a titã Não, eu confio na minha filha, né? Você quer falar Então Vai tomar couro Vai tomar couro Esquece Só Rapaziada Vamos fazer aqui Uma modificaçãozinha Se liga, ó Já levantamos Aqui a roda da titãzona Entendeu? A gente vai fazer o que? Trocar o varão de freio Porque quando eu fui Descombinar o freio Eu não troquei o varão Esse aqui é o varão original Só que tá vendo Ele fica muito Muito Sei lá Aí a lona de freio Já tá nos últimos ali Tá vendo? Ó Tá chegando no final já Ali Tem que trocar já Aí, rapaziada Eu comprei essa daqui Levantei algumas pesquisas Comprei essa daqui Da Cobreck Rapaziada O pessoal fala Que essa daqui da Cobreck Ela é boa, mano Entendeu? Aí eu comprei o parzinho aqui Já vem com o jogo de molinha Rapaziada Eu vou trocar, mano Que a minha ali Tá triste já, né, mano? Tá no osso, mano Tá Tá triste já Vai pegar uma roda de liga É, se não trocar O que que acontece? Se não trocar Vai tomar logo um passe Na roda de liga Já era Aí fica zoado Nunca mais o freio Fica bom, mano Aí tem que trocar a roda Tem que trocar já agora Aproveitar aqui E tá no tempo certo Aí, rapaziada Eu comprei esse varão aqui, ó Ó, tinha dois varãozinhos Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Aí se liga, ó O varão é o mesmo tamanho Tá ligado? Só que esse daqui, ó A rosca dele é maior, ó Até onde vem a rosca dele Ele vem até aqui E esse daqui Vem só até aqui Entendeu? A gente vai trocar E vai fazer os baguizinhos certinho Vai acompanhando aí Atenção, mano A gente já montou aqui, ó Tavares me ajudou Já colocou a lona aqui Novinha, tudo Já demaquei de talentão Vendo aquela lixada Falei Aquela lixadinha, rapaziada A gente já trocou o varão também Dá atenção ali E agora é só montar a roda, né? O Marcelo tá de varão novo Agora eu tô de varão novo Esquece Esquece Só uma coisa que eu esqueci de falar Eu perdi um trecho do vídeo Que eu tinha gravado Então Depois que a gente trocou A lona de freio Depois que acabou o time-lapse Eu gravei uma outra parte Só que eu perdi Essa outra parte do vídeo O vídeo corrompeu Não consegui recuperar Então perdeu Aí Já trocamos A lona de freio Finalizou Ficou top Ficou bala Vou mostrar pra vocês O escapamento Que o Tavares colocou Na Na startona Nossa, ficou muito chave Acompanha Só vai, vai É, rapaziada Já trocou o escapão Da startona, mano Se liga Ele é bem parecido Com o Torbal, mano Eu já tive um desse já Barulhinho é muito chave Se liga Ele é bem parecido, mano Com o Torbal Dá atenção Mano Ele lembra bastante Ó Se liga Agora o Torbal Mano Bem parecidinho Né Aí, rapaziada Vou ligar agora aqui Pra vocês Pra Vocês verem como é que ficou Startona Tá muito nova, mano Só tem, ó 208 km rodado Aí, ó Rapaziada Vou ligar agora Pra vocês É, rapaziada Ficou chave, hein, mano Atenção na ventinha Rapaziada Ficou louco demais, hein, mano Ó É isso aí, rapaziada O que vocês acharam Do escapão Mano Eu curti demais Mal bonito E eu já tive um desse Mas eu tive que vender Pra comprar o Torbal Fechou? Atenção, mano A regulagem da titanzona Dá pra dar mais umas duas regulagens Ainda, mano Aqui, dependendo Duas Duas Ah, dá pra segurar Mais um pouco, né, mano Pra mim Essa daí é a última regulagem Paizão É que a grana tá curta, mano Mas é, rapaziada Dá pra segurar Mais uns dois anos aqui Boa sorte Tira um gol Chegar na última regulagem Dá pra tirar um gomo Da corrente Um gominho, né, pai Já era Já era Não, rapaziada A gente vai tentar desenrolar Pra ver Aí, ó O que você acha do som, mano? Mano, ficou chave, pai Você curtiu mesmo? Na moral Ficou da hora Você vai tomar pau Não vai, rapaziada Titanzona aqui, ó Essa aqui é a Titã Turbo Com um quilo e meio de pressão Com esse peso todo Que sua moto tá aí, filho A minha ali, ó Só as peninhas Vai decolar Mais um vídeozão finalizado Certo? Se tiver gostado Já deixa o like aqui embaixo Compartilha aí Com os seus parceiros Fechou? Tamo juntão Já deixa o like Se inscreve no meu canal Vamos fazer parte dessa família Junto com a gente, rapaziada Certo? Fazer parte Acompanhar aí, ó Os vídeozão Titã 2020 hoje Projeto ainda não acabou Ainda tem algumas coisinhas Que eu quero fazer nela Certo? Mas pra isso precisa de dinheiro Enquanto a gente não tem Ela vai ficar desse jeito aqui Certo? Vamos acompanhar Ó Essa daqui, ó Foi a primeira Titã 2022 Que eu montei Certo? Essa daqui é a única Até o momento, né? Mas é a primeira Recuso Imitações Tamo juntão Viu, rapaziada? Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha com os parceiros Tamo junto Até o próximo vídeozão E é nóis Até o próximo Tchau 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 Tchau